Meu senhor, meu senhor Meu senhor, meu senhor Meu senhor, meu senhor Com confiança Em seu braço E meu vizinho Ele pega a rua Troço um poder Coço pra lá E no braço E no braço Então em seu braço E no braço E no braço Ele pega a rua Com a história Sua dor de mim E no braço 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 Eu sei que o povo Eu sei que o povo E no braço E no braço E no braço E no braço